Não vai tratar de jeito que a pessoa vai tratar de jeito que a pessoa vai tratar de jeito. Eu queria que meus pais e minhas mãos fossem diferentes com a minha irmã. Quem sofre agressões quando criança tem mais chances de adotar a violência como principal mecanismo de solução de conflitos quando adulto. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da USP. Toda violência sofrida na infância tende a refletir de alguma maneira na sociedade. A criança que apanha, ela aprende a bater. Então a tendência dela é que no futuro ela vá bater também. E o que a gente percebe muito nitidamente é que esses pais que hoje são os agressores, não só os pais, são pessoas que já apanharam também, que aprenderam com a violência e hoje são violentos da mesma maneira. Violência gera violência, porque se uma pessoa começar uma briga, a outra vai terminar. Os pais não podem ficar batendo nos filhos sem motivo. Primeiro tem que pensar antes de agir. O reflexo desta violência por muitas vezes pode ser observado mesmo antes da vítima chegar à vida adulta. Na Fundação Casa, a instituição que executa medidas socioeducativas a adolescentes autores de atos infracionais, por exemplo, a maior parte dos internos sofreu algum tipo de violência. A criança quando sofre qualquer tipo de violência, ela replica aquilo que ela aprendeu quando era criança. Então o adolescente que recebeu algum tipo de maltrato quando era criança e ele está lá hoje internado por conta de um roubo com grave ameaça, com certeza ele teve onde se espelhar. Então esses índices deixam a gente preocupado por conta exatamente disso. Porque isso vai refletir no futuro em outros adolescentes, em outros adultos que vão ser violentos também. E como será o futuro das crianças e adolescentes que sofreram algum tipo de violência? Nós temos que ser otimistas e entender que nós vamos quebrar com esse ciclo da violência. Então eu acho que há alternativas através da educação, através do apoio às famílias, de nós tentarmos mostrar para essas crianças que embora tenham sofrido violência, que é possível viver num mundo sem violência. É difícil de tirar e é um trabalho que os psicólogos e assistentes sociais vão trabalhando com eles e tentando minimizar essas situações no dia a dia deles. Apesar que não é um trabalho que nós efetivamente fazemos lá dentro dessa violência, porque nós já nos preocupamos com a própria medida em si, o que aconteceu para ele estar lá. Então como aconteceu de ele estar lá, fazer ele refletir do porquê ele foi parar lá, é o nosso principal trabalho. Se o abuso ou a violência ou maus tratos, ele for assim denunciado, se ele for mencionado, e os órgãos puderem estar assim investigando, então evidentemente que acredito que com acompanhamento, com tratamento, seja ele medicamentoso, seja ele psicológico, seja ele de orientações e tudo mais, então evidentemente que a gente acredita que a criança possa ter condições de superar determinados traumas, determinados probleminhas enfrentados. O que eu acho que é legal é eu brincar, não ter nada de bater em casa, não ter nenhuma coisa de bater, não ter nenhuma coisa de cinta, essas coisas. A violência só gera uma coisa, a violência só gera a violência. A violência só gera uma coisa, não ter nada de bater.